Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. A justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Em sua justiça, Deus não podia deixar nossos pecados impunes. Por isso, Ele levou o nosso castigo. Agora todos que aceitam Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e se tornar justos. Certamente, a justiça e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Salmo 23, verso 6. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6, verso 33. A graça de Deus se manifesta para mim e para você não para nos deixar do mesmo jeito, mas ela nos educa para o que Deus é e para o que Ele pode. Ela nos educa, tira pensamentos que foram imbuídos em nossa mente, no nosso passado, na cultura que nos relacionamos. A graça de Deus e o conhecimento da palavra tira pensamentos incompatíveis aos de Deus e coloca pensamentos compatíveis aos que Ele tem para nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, verso 21 e 26. Se você não desenvolver uma condição de justiça de Deus, você vai ficar impossibilitado de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pois, todas as vezes que você se depara ou se relaciona com a graça, que é a pessoa de Jesus, é impossível não haver transformação. É impossível você e eu ficarmos do mesmo jeito. Por que não é a nossa força? É na força de que Deus supre cada uma de nossas necessidades. A manifestação da justiça divina não olha a condição que estamos hoje, ela olha para o que Jesus fez. Ele é a própria manifestação da justiça de Deus. Ser justiça de Deus não tem nada a ver com o que nós fazemos, está totalmente ligado com o que Jesus fez. Nós não crescemos na justiça de Deus, nós nascemos do conhecimento que Jesus fez e passamos a desfrutar de níveis da vontade divina para nossa vida. Porém, o que nos habilita a desfrutar da vontade do Senhor já foi feito por Jesus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vontade de Deus é de nos colocar em uma rota de sucesso e não uma rota de fracasso, a venida do justo. O caminho do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Romanos 5 verso 1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus, meu irmão. Você não precisa viver uma vida condenada. Você tem paz com Deus. Esse relacionamento precisa ser desenvolvido de maneira sadia porque ele nos habilitou para desfrutar da sua boa, agradável e perfeita vontade em qualquer área da sua vida. Diga eu sou a justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5 verso 6 Nas Sagradas Escrituras, encontramos diversas passagens que abordam as justiças de Deus. Ela é mencionada como um atributo essencial de seu ser e como um elemento central em seu plano de redenção da humanidade. Aqueles que buscam compreender e viver de acordo com as justiças de Deus são convidados a se aproximar dele e experimentar a sua graça transformadora. A Bíblia aborda as justiças de Deus de várias maneiras ao longo do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a justiça de Deus é retratada como fundamento de seu governo e da sua relação com o seu povo. Ela se manifesta no exercício do juízo divino sobre o pecado e no estabelecimento de leis e mandamentos para regular a conduta moral do povo. Para praticar as justiças de Deus, devemos tratar os outros com equidade, buscando a igualdade e a dignidade de todas as pessoas. Devemos ajudar os necessitados, oferecendo apoio e assistência quando necessário. A justiça de Deus também envolve ser compassivo, demonstrando empatia e compreensão em relação aos demais. Estar disposto a perdoar é essencial para praticar a justiça, pois o perdão é uma expressão do amor de Deus por nós. Além disso, praticar a justiça de Deus implica em buscar a transformação pessoal, lidando com o pecado e cultivando um relacionamento íntimo com ele. Isso inclui estar atento às nossas atitudes e comportamentos, buscando alinhar nossas vidas com os padrões divinos de justiça e retidão. A prática da justiça também envolve a busca pela sabedoria e discernimento, para que possamos tomar decisões corretas e agir de acordo com a vontade de Deus. Para os cristãos, a justiça vai além de um conceito abstrato e se torna uma expressão tanguível de sua fé. A justiça cristã envolve o compromisso de buscar a igualdade, a dignidade e o bem-estar de todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, classe social ou situação econômica. Ela se manifesta na promoção da paz, na defesa dos oprimidos e na luta contra a injustiça. O amor ao próximo e a imitação de Cristo são fundamentais para a prática da justiça cristã. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Shalom!